E você quer comprar o seu primeiro carro, de repente quer trocar de carro, quer contar com uma mega estrutura e mais de 1.500 ofertas? É, vou repetir, mais de 1.500 ofertas, você tem que conhecer o Auto Shopping Internacional Guarulhos. Olha o tamanho desse lugar, mais de 1.500 carros esperando por você. São várias lojas, gente, vale a pena conhecer. Para você que vem de Guarulhos, ele fica ao lado da UNG Campus Dutra, todo mundo conhece, entendeu? Então, vale a pena você vir para cá, no quilômetro 225 da Dutra. Antes de falar mais da mega estrutura que você encontra aqui no Auto Shopping, eu quero começar com uma grande oferta para você ver que preço, gente. Preço eles têm, condição de pagamento, também eles têm. Deixa eu falar desse Vectra, que está lindo, gente, GT, preto, olha aqui, completar, você tem airbag, som, automático, ABS, banco em couro e farol de milha. Está lindo, não está? Ele, antes, 38.380. Chegou aqui no Auto Shopping, falou que assistiu no Shop Tour, 36 mil reais. É isso mesmo, 36 mil reais, um baita carrão, couro, automático, airbag, realmente vale a pena. E o legal é que você chega aqui, você negocia. De repente você quer parcelar entrada, quer fazer em 60 meses, com entrada, sem entrada, eles querem negociar com você, eles vão negociar com você. Deixa eu contar um pouco da mega estrutura que você encontra aqui no Auto Shopping Internacional Guarulhos. O bacana de você vir para cá, trazer toda a sua família, olha quanta coisa você encontra aqui no Auto Shopping. Primeiro que você vem tranquilão, traz a família, tem uma mega praça de alimentação, você sai daqui com todos os documentos, tudo certinho do seu veículo, porque aqui você tem despachante, tem vistoria automotiva, isso faz toda a diferença. Inclusive, se você quiser sair daqui com o seu carro já no seguro, você pode, porque aqui também tem corretora de seguro. Show, não é? Vale a pena comprar o seu carro aqui no Auto Shopping Internacional Guarulhos, porque tem mais preço especial. Vamos mostrar mais? Esse tá lindo, gente, é o Corolla, ele é 2009, preto, bonito, automático inclusive, tem banco em couro, o interior dele é caramelo, gente, é um carro automático 1.8 flex. Antes, 58.800, falou que assistiu aqui no Shop Tour, 56.800 reais, vou repetir, eles querem negociar com você, eles não vão perder negócio. Então, ó, passou no quilômetro 225 da Dutra, para o seu carro, vem pra cá, que a equipe aqui do Auto Shopping Internacional Guarulhos quer negociar com você. Vai, vamos mais preço, vai, um baita preço especial nesse carro, que é realmente um espetáculo. Presta atenção, você que é executivo, você que busca um carro realmente de luxo, com custo-benefício, também muito especial. Tá bonito nessa cor, não tá? Lindão esse carro. Essa daí é a Pagero Sport, 4x4, 2009, gente, modelo 2010, muito bacana, viu? De 75 mil reais por 72 mil reais. Também você negocia aqui com a equipe, eles vão financiar com entrada, sem entrada, traga o seu carro usado. As lojas aqui do Auto Shopping vão fazer uma excelente avaliação. Vamos mais, esse Gol, gente, tá fazendo um maior sucesso. Assistiu na TV? Posso te dar um conselho? Corre pra cá, corre pra cá, não perca a oportunidade, porque esse daqui, ó, vai embora rapidinho. É o Gol Trend 1.0 2010, modelo 2011, esse daí, viu? De 29.900 reais, antes, gente, falou que assistiu no Shop Tour, 28.500 reais, ou você dá uma pequena entrada e negocia aí mensais de 729 reais, baita preço, né? Baita preço especial. Deixa eu encerrar falando desse Palio, gente, espetacular, completo, olha aqui, ó, direção hidráulica, vidro elétrico, travo elétrico, kit visibilidade, tem isso filme? Olha o preço aí, ó, que bacana. Antes, 27.800 reais, agora, 26.500 reais, ou você dá uma entrada e negocia o resto. Por isso, ó, pensou em comprar um carro, precisa trocar de carro? Venha pro Auto Shopping Internacional Guarulhos, porque aqui, uma grande estrutura esperando por você. Com praça de alimentação, despachante, vistoria automotiva, corretora de seguro também. Por isso, ó, anota o endereço, na Dutra, quilômetro 225, pode ligar, se de repente você viu algum carro nas imagens, gostou, quer tirar suas dúvidas? 0, operadora 11, 2, 4, 2, 3, 3 mil, veio de Guarulhos, ao lado da ONG Campus Dutra. Bacana, não é? Então, o seu carro tá no lugar certo, aqui, ó, no Auto Shopping Internacional Guarulhos. E aí, ó, no Auto Shopping Internacional Guarulhos.